tô esperando o César entrar nessa lista também ó e veja quem são os brasileiros da lista de bilionários da Forbes em 2024 não tem eu tá já deixar um esporte vendendo o livro esfarrapados inclusive vou entrar na lista da Forbes vai vai nós também ranking anual mostra que há 69 bilionários no Brasil líder brasileiro Eduardo Saverin com o fundador do Facebook melhor mais rica é Vic Safra herdeira do Banco Safra aqui com o fundador do Facebook Eduardo Saverin é o brasileiro mais rico segundo ranking anual de bilionários da revista Forbes publicado nesta terça com patrimônio de 28 bilhões ele é conhecido por ser ex-sócio de Mark Zuckerberg conheceu enquanto estava na faculdade o Fortuna de Saverin teve um bom impulso nesse ano após a meta platforms controladora do Facebook Instagram e WhatsApp apresentar resultados robustos no quarto trimestre de 2023 anunciar o primeiro plano de distribuição de dividendos da empresa com o resultado ele ficou muito à frente dos demais quem acompanha na segunda posição é Vic Safra herdeira do Banco Safra e também a mulher mais rica do país de acordo com a Forbes ela acumula 20.6 bilhões de dólares ante 28 bilhões meu 20.6 bilhões de dólares caramba o que é isso mano 20.6 bilhões de dólares dada sua participação na empresa e após a morte do seu marido Joseph Safra em 2020 ao todo são 69 brasileiros que compõem a lista lista anual a lista da vergonha né de bilionários da Forbes entre as principais novidades está a presença de Líria Voit herdeira de empresas da máquinas e equipamentos WEG que a gente mostrou ontem que se tornou a bilionária mais jovem do mundo tá aqui Eduardo Saverin Vic Safra Jorge Paulo Leman Marcel Telles o Sucupira todos da loja dos americanos vocês lembram da fraude da loja dos americanos estão aqui ó 8 bilhões ainda o Sucupira o Jorge Paulo Leman 16.4 Pedro Moreira Salles tem o João Moreira Salles a família Salles toda aqui mas tem também Luciano Hang o 21º com 2.3 bilhões bilhões Ilson Mateus Júlio Bozano Edir Macedo Rubens Ometo a família George Pfeffer aqui a família Pfeffer também tudo herdeiro né a maravilha aqui o Eduardo Voit Schwartz nosso primo de Maria Helena Schwartz Marina Voit com bilhão Maria Frias eu pensei que era Mário Frias Lúcia Maggi Blairo Maggi e por aí vai cara todos eles bilionários tudo que o Brasil precisa né Calejão é de cada vez mais bilionários né como diria Samia Bonfim bilionários não deveriam nem existir né veja entre esses 69 aí se tem um único preto ou pardo ou se tem um único indígena ah mas é mimimi mas a esquerda fica com essa pauta identitária não é pauta identitária e mimimi seu animal você que é burro e nega a materialidade factual de como a vida social tá organizada ou você acha que é que é por acaso a gente nunca teve um presidente preto ou pardo teve o Nilo Peçanha há 115 anos não fode obrigado já entendeu não vou nem ter categoria para para rebater esse tipo de argumento mano sim o cara que vier falar do Nilo Peçanha há 115 anos eu já vou meter essa não fode tá então assim você acha que é por acaso que a gente tem meio por cento do efetivo do nosso judiciário que é preto pardo ou indígena você acha que é por acaso que não tem um preto pardo ou indígena na lista de bilionários da Forbes isso é mimimi isso é discurso identitário é esse tipo de coisa que tá posta não fui eu que inventei o mundo ainda que tivessem bilionários tá bom então vamos como que tá organizada a nossa sociedade 56 por cento são pretos e pardos são negros então você tem que você teria que ter nessa lista da Forbes aí no mínimo 40 são 70 no mínimo 45 pessoas pretas e pardas na lista de bilionários ah não funciona assim mas vocês não falaram que o capitalismo é um sistema absolutamente justo e maravilhoso porque dá chance para todo mundo que porra de chance é essa velho chance para quem os caras não tem comando não participam do judiciário tem são subrepresentados no no legislativo e no executivo não acumula fortuna a ponto de ter um único beze sabe quando os cara fala ó beze faz uma para Deus ver sabe faz um para Deus ver porque assim aquele esquerdopata maluco vai ligar lá na na no ICL e na live da galãs e vai ficar falando que não tem um único então porra bota um único cara ou dois três assim vai bom põe três não tem um único é isso então você vê como tudo que a gente discute reiteradamente mano remete a essa mesma dimensão de como é que a gente está organizado enquanto sociedade sim é verdade